E hoje no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff diz que vai levar saúde de qualidade a todos os brasileiros. Desde o início do ano, mais de 5 milhões de pessoas recebem de graça remédios para tratamento de hipertensão e diabetes. Em janeiro, 850 mil pessoas compraram remédios para diabetes e para pressão alta nas farmácias do governo e na rede. Aqui tem farmácia popular. Naquela época, o governo dava um bom desconto e o paciente pagava uma parte do preço do remédio. Em fevereiro, nós começamos a distribuir os remédios de graça e a partir daí, um número muito maior de pessoas passou a ter acesso a esses medicamentos. Um dos maiores objetivos do meu governo é fazer com que a qualidade de atendimento do Sistema Único de Saúde seja igual com aquela praticada, por exemplo, nos grandes hospitais privados do nosso país. Vamos garantir atendimento humano e de qualidade. E isso é um compromisso a ser buscado todos os dias.